Olá, estamos aqui na escola professor Paulo Freire, estamos aqui com a turma do segundo ano, B, e nós vamos ter agora uma aula sobre fungos, sobre fermentação, e nós vamos ter aula prática de como fazer um pão. Isso aqui é um bom exemplo de uma aula de laboratório, que pode ser dada em uma escola que não tem laboratório, que é o nosso caso. Então aqui nós temos os ingredientes, que nós vamos mostrar já, daqui a pouco vamos explicar cada um, mas é lógico que nós temos que ter uma explicação antes da prática para todo mundo saber o que vai fazer. E qualquer um de vocês pode repetir isso em casa, na sala de aula, como professor, explicar para os seus alunos e fazer essa experiência para os seus alunos, ou como qualquer pessoa que assiste esse vídeo pode fazer em casa, essa fábrica de ideias aqui que é fazer o pão. Então vamos lá. Bom, primeiramente, vamos olhar aqui para a turma, por favor. Então, primeiramente, nós vamos falar um pouco sobre os fungos. O que são os fungos? Olha, os fungos são organismos heteróuticos, ou seja, precisam se alimentar, e são organismos que têm uma digestão presta para fora, fora do corpo. Eles têm a digestão, mas eles recupõem a matéria, fora do corpo, e depois absorvem tudo o que foi digerido. Então, os fungos têm essa decomposição fora das suas células, e, com isso, eles conseguem obter a sua fonte de energia. E o fungo, especificamente, que nós estamos falando aqui, não vou dizer agora, mas vou começar com algumas perguntas, que a gente já começou falando diretamente sobre o fungo, mas vamos falar sobre o que a gente quer fazer, que é o pão. Por exemplo, gente, alguém saberia me responder, em favor, a platéia aqui, alguém saberia me responder o que faz a massa do pão crescer? É a fermento. Pois é, e o que é o fermento? São fungos. Hum, exatamente. Mas existem tipos de fermento diferentes, certo? E a gente vai ver, até no dia, uma reação química, o que é que quimicamente faz a massa do pão crescer. Será que é o fungo que se multiplica? Que tipo de fermentação há e que tipo de fermentos existem? Então, vamos ver os ingredientes que nós vamos precisar para a nossa aula. Agora, lembrando, viu, gente? Lembrando que tudo isso que a gente vai ver aqui é da disciplina de Biologia. O professor de Química pode aprofundar mais, o que a gente não vai fazer aqui, mas o professor de Química pode aprofundar mais nas fórmulas e nas reações químicas. Mas o que a gente vai ver aqui é o aspecto biológico da fermentação e da produção do pão. Vocês sabiam que o pão, ele tem muito em comum com o vinho, com a cerveja, com as bebidas alcoólicas em geral? O que eles têm em comum? Por exemplo, o vinho e o pão. Que a gente escuta muito essa expressão lá, o pão e o vinho. É até mesmo a expressão bíblica. Vocês sabiam que a mesma reação química que produz o vinho é aquela que produz o pão? Não? Sim? Não? Mais ou menos. Vágua? Não. Então, vamos voltar para cá. Certo? Porque esse carro já está tremendo. Então, o que a gente vai ver é exatamente essas coisas que as bebidas alcoólicas têm em comum com o pão, que aparentemente é uma coisa que parece que não tem nada a ver. Uma coisa sólida, uma coisa que você mastiga agora, com uma bebida alcoólica. Então, vamos aos ingredientes. Então, a gente já viu que o que faz a massa do pão crescer, vocês vão escolher o fermento. Então, a gente vai ver quimicamente como que ele faz isso e o que é esse fermento que a gente chama de fermento biológico. Então, vamos aos ingredientes. Nós temos aqui água, vamos precisar de água, porque o fermento biológico é o fungo, é o serviço, ele precisa de água para se envolver, derramear água, tudo bem. Vamos precisar de açúcar. Açúcar. Isso é óleo, manchã. Salve, Cazuza! É óleo, sal, leite em pó para dar um sabor, um pouco mais de sabor, e alimento profundo. A farinha de trigo, que é o principal alimento, e o fermento em pó. O que é esse fermento em pó? Eu quero leite, e eu posso fazer um pouco mais de água. Fermento em pó. Vou aproximar bem devagar, aqui, para não prejudicar o foco. O que é esse fermento em pó? Ora, isso daqui é um ser vivo, certo? Então, aqui dentro, ele está no estado de vida latente. Ou seja, ele está estacionado, como se estivesse dormindo, porque ele está desidratado, certo? Mas aqui dentro, isso vale para qualquer pão. Então, o pão só existe por causa desse fungo. Esse fungo se chama Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae. É um fungo, certo? Chamado de lêvedo, ou também conhecido como as leveduras. Ou também conhecido como fermento biológico. Fermento biológico. Porque existe fermento também, não biológico, fermento químico, né? Que, no caso, não é esse que faz o pão. Seria, por exemplo, o fermento químico é utilizado para fazer bolos. Que seria bicarbonato, de sódio e outras substâncias. Não é o caso. Aqui é o fermento biológico. É um ser vivo, certo? Um fungo, chamado Saccharomyces cerevisiae. Então, você pode comprar ou adquirir no supermercado na forma de um pó desidratado. Ou na padaria em forma de tabletes. Certo? Mas aí, no caso do tablete, ele é geladinho. Tem que conservar, certo? Para ele não estragar, não morrer. Ok? Então, isso que é o fungo. Nós compramos aqui no sachê. Que serve para fazer pães e massas de pizza. Não serve esse fermento. Não serve para fazer bolo. Viu, pessoal? Não serve para fazer bolo. Bolo é outro fermento. Aquele da latinha. Que é o fermento químico. Certo? Então, vamos voltar para cá, caralho. Certo? Vamos voltar para cá. Já fiz isso milhares de vezes. Não estou nervoso porque é para o vídeo. Então, vou olhar para a minha pesca aqui. Para não errar nada. Né? Então, é... Sim. Pois é. Antes de a gente fazer o pão, né? Como que começou tudo isso? A gente sabe que o pão, ele não foi uma descoberta química, uma descoberta científica. O pão já existe há milhares e milhares de anos. Os tempos bíblicos já existiam aí antes dos tempos bíblicos. Já se faziam, né? Na época do Egito e tal, dos faraós. Já se tem registro de fazer o pão. Agora, por quê? Porque eles descobriram que quando um determinado fumo reagia com a farinha de trigo, que é um vegetal, aí produzia essa massa. Mas foi só em 1876, que Louis Pasteur, tem que falar em francês, Louis Pasteur, ele descobriu que aquela coisa que fazia o pão crescer, era na verdade um fumo. Era um serviço, conhecido como levedura, que é o fumo microscópico, que é a sacaroníceis, cerevisia. E eles se alimentam de açúcar. É por isso que nós vamos colocar esses ingredientes. Eles se alimentam de açúcar diretamente da sacarose, ou seja, o açúcar puro e da farinha de trigo. Então, vamos fazer. Vamos colocar farinha de trigo, certo? Vamos colocar farinha de trigo num recipiente, uma baciazinha, um recipiente, bem. É o Zé Graça, o Gaiá. Vamos colocar farinha de trigo aqui no recipiente. No caso, a farinha de trigo, para ser amortitalizada, quatro xícaras. Temos aqui o medidor, quatro xícaras, quatro xícaras de farinha de trigo. Certo? E... Aqui, aqui. Perigo. Óbvio. Câmera, por favor, mostra o rapaz aí que dá uma alimentação. Passa na pesca aqui, ó, o auxiliado do câmera. Tem que ensinar, tem marco, tem que ensinar. Chega mais pré-corre. O óleo é para dar textura, mas principalmente para assar. Porque se você não colocar óleo, vai botar um fone aí, você não põe aqui. Certo? Então vamos lá. O que eu falei? Quantas xícaras? Quatro xícaras. Vou fazer de trigo. Ah, é nervoso, nervoso. Fica em pé. Eu quero. Quem é? Eu. Eu quero. Carol, para onde, por favor? Eu. Não. Eu. Não. Não. Eu. Eu. E aí, câmera, tá tremendo. E aí, deixa eu tirar aqui. As aparecidas, vai. Não pode ser que as ar mais grandes. Você vai, não pode falar. Vai, vai. E aí, vai. Tem luz, você vai. Tem luz. A luz aí mata agora. Você já tem um pouco. Você já tem um pouco. Agora você, Juventa, agora. Tem luz, você vai. Tem luz que se transforma. Tem luz que se transforma. Tem luz que se transforma. A luz que se transforma. É, tem luz que se transforma. É, a luz que a gente vai. Peraí. Peraí! Peraí! Peraí do vídeo. Pode pôr aí, tá? Cuidado! Pronto! Muito bem! Já foi? Já foi! Agora... Tivemos aqui... Intruso nunca... Que arroba a pausa! Calma só pro estudante! De nada! Ei, eu fico de pé de uma lá na classe! Eu fico tremendo de pé pra não me fumar, véi! Nem ela que faz a pausa! Sai de papaca! Ok! Agora o açúcar! Três colheres de sopa! Três colheres de sopa de açúcar! O açúcar é o alimento do fundo! Já foi, três? O açúcar já foi! Está embora também! Estamos usando uma sala improvisada aqui, né? Porque a minha escola não tem laboratório! Mas você, professor, pode fazer isso no seu laboratório de ciências, se não tiver! Não, não é o meu caso! Né? Então, agora... O açúcar! Né? Aí, depois... Pera aí! Misturar aqui! Né? Aí, o sal! Né? Já fomos o açúcar! E agora, o sal! O sal! Duas colheres de chá! Gente! Muito cuidado! Porque o sal! Ele dá um sabor muito forte! Então, é duas colheres de chá! Nada mais! Nada mais! Muito menos, viu? Duas colheres de chá! Duas colheres de chá! Né? Duas colheres de chá! Até três! Não! Eu só coloquei um pouquinho para completar. Sal! Já fomos! Certo! Aí agora... O... O... Fermento! Ah, o leite em pó Leite em pó Para o sabor Três colheres de sopa Três colheres de sopa Leite em pó Para a coisa E farinha de trigo já foi Sal O açúcar Agora o fermento O fermento Três colheres de chá O fermento tem que ser Bem medido, viu gente? Não pode nem a mais nem a menos Que é o segredo Está tudo aqui Está gravando aí direitinho Bom, são Três colheres de chá De fermento Colherinha aqui, ó De chá Três colheres Você vê que eu não deixei nem Deixar o fermento Cair lá Porque não pode Como eu falei Nem a mais Nem a menos Porque senão ele se Multiplica demais A massa ficar dura Não vai crescer Não vai ficar legal O fermento já foi Certo? Então Agora Nós vamos Misturar um pouco Certo? Vamos dar uma misturada Mãos limpas E unhas cortadas Ou então Você pode usar luva também Né? Ajudante, por favor Volta aqui Que eu estou precisando Ajudante Direito aqui Não, não Você não Só Equalidade Por favor Rápido, meninas Deix Que é Deixar o botão Aqui da minha bata Por favor Obrigado Mais rápido Suja Pôr a mão Não Suja Eu trouxe a bata Esqueci Fechar a mão Não Opa Ixi A mão dela Que vai mais Lá embaixo Muito obrigado Deu Deu Bom marido Um monte de fundo Viu? Deus quiser E mais rápido Então aqui Estamos misturando Todos os ingredientes Pode ser luva ou mãos limpas Pode ser Sim Ontem de boiás churá bastante agora vamos colocar a água atenção Águas são uma xícara e meia de água. Beleza, temos aqui, a água já foi. Aqui, ó, uma xícara e meia de água. Colocar aqui. Colocar aqui no cantinho. Atenção, galera. Aí, agora que vem a lambança. Agora que vem a lambança. Por último, só falta um ingrediente. O óleo. Três colheres de sopa. Vou colocar aqui. Três colheres de sopa do óleo. Faz um buraquinho aqui pra poder misturar melhor. Pessoal, lembrando. E... E... Aí, sim, volta.